A honra e nossos pensamentos são sempre experimentos. Jesus pode voltar a novo. Olha, nós estamos cantando. Quem quer dar ovo? Como é? Esse filme? Esse filme é muito bonito. Quem quer dar ovo? Vamos lá com aquele… Eu ouvi uma história. Não vem hoje não, não quero me casar. Não vem hoje não, eu quero comprar minha casa. Não vem hoje não, eu quero criar meus filhos. A voz da igreja alerta, ora vem, Senhor Jesus, vem depressa, ora em Deus, mas ninguém pode alterar as vozes de Jesus. Nenhum ser espiritual, muito menos humano, vai alterar as vozes de Jesus. Não. Pode o mundo virar, como dizem os maiores de cabeça para baixo. Pode virar a volta de Jesus, o cristiano, no tempo atrasado por Ele. Ninguém sabe. Há alguns que, insinuados por visões fantasiosas à sua mente, marcam o tempo. Há, Ele virar, tal dia, mudatado. Outro, acho que há algum pastor aqui, por lá do Bento Ribeiro, que anunciou há uns dez anos atrás, uns cinco, dez anos, sei lá. Eu me lembro, e sei quem é essa pessoa. Não sei se ele já faleceu, mas é sim. E anunciou que Jesus voltaria. Que tal dia? E não voltou. Quem afirma isso, está afirmando uma grande inverdade, uma grande mentira. E nem quem sabe. Nem os anjos. Ora, irmãos, os anjos estão na espera celestial. Na espera ao lado de Jesus. Eles não sabem quando será o dia. Eles vão saber na hora que Jesus declarar. Vem, benditos, vamos buscar a minha igreja. Aí eles sabem. Aí eles descem com Jesus. Para buscar a igreja. Só nesta hora que eles vão saber. Jesus vai descer e buscar, para vir buscar a sua igreja. Então, o serenado, nem os anjos sabem. O dia da ponte dos exercícios. Portanto, vigiar. É a palavra de Deus. Vigiar. Vigiar é estar atento. Vigiar é estar pior no cabelo. Não é? É como a sentinela. A sentinela, sabe? Eu já dei serviço na vida de ele estava. E a gente fica para lá e para cá. Vigiar, confusir nas costas. Não vai ficar. 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 Confusir nas costas. Ou uma metralhadora na mão. Não vai ficar. Verdade. Mas, saber a hora que Jesus vai voltar e pensar.